Fala galera, hoje é dia 26 de maio e é aniversário do meu pai, do nosso pai né, na verdade, e ele vai completar 65 anos hoje, já completou né, porque já passou de meia noite, e hoje é o dia inclusive que ele vai se aposentar, deu entrada na aposentadoria dele, aí sim, finalmente, muito feliz, era algo que já buscava há muito tempo, e já estou aqui nos preparativos, eu acabei de acordar tem pouco tempo, já separei aqui alguns presentes que eu vou dar pra ele né, vou mostrar aqui pra vocês, alguns presentes já estão aqui ó, um breve spoiler né, do que tem, tem tênis, chinelo, tem outras coisas que não estão aqui também, que serão surpresa, Esse vai ser o primeiro vídeo do canal que ele vai saber que está gravando, então vai ser bem mais fácil, porque eu não preciso colocar câmera escondida, fazer nada improvisado, e aí a gente vai bater um papo com ele e vai ver o que ele achou dos presentes né, na verdade vai ser uma surpresa, porque ele nunca ganhou tanto presente como vai ganhar hoje Vai achar meio estranho, vai pensar, porque que eu ganhei tanto presente assim, mas aí eu tenho uma boa desculpa pra ele, na verdade não tem desculpa, a verdade é que ele merece né, um excelente pai, e eu quis fazer uma surpresa pra ele, então eu vou falar algo desse tipo né, se ele achar estranho, e também vou falar, ele sabe né, que eu tenho milhões de seguidores no TikTok, que tenho vários seguidores no Instagram, e que ele já apareceu em alguns vídeos meus né, eu já gravei ele assim, pedindo pra ele dar alguma explicação de alguma coisa, Ou então falar sobre a bicicleta, então ele sabe né, que eu já filmei ele ali na bicicleta algumas vezes, mas não sabe da brincadeira em si, mas ele sabe que o pessoal já viu ele, então é mais fácil Então chega de enrolação e vamos lá agitar essa festa que vai começar agora o aniversário do seu Zé Começar o melhor aniversário do ano, pagodão já tá rolando, cachorro já tá no pique, desde que você voltou do Claudinho você tá muito estranho hein Maio, Claudinho ele tá muito estranho, e aí cara tá ansioso pro aniversário do papai ou não tá? Pessoal, o bolo já tá aqui ó, preparadinho Feliz aniversário com dois S's e um S, no Feliz Do jeito que ele gosta Quero ver a cara dele quando ele vê esse bolo, eu acho que vai ser a melhor parte do vídeo Tamo aqui no aniversário do meu pai, aí meu pai, dá um oi aí pai, pessoal Eu acho que vocês conhecem ele de alguns vídeos aí que eu faço, de vez em quando eu boto uns vídeos nossos aí no Instagram Aí o pessoal vê aí, de vez em quando Aí, nem ele sabia, tá vendo agora De vez em quando eu posto uns negócios aí no Instagram, o pessoal já te viu E vai começar aqui o aniversário dele E vai ganhar um monte de presente hoje porque ele é um pai muito bacana, muito especial, é ou não é? Cinquenta e quinze, cinquenta e quinze anos Cinquenta e quinze anos Aposentando hoje Aposentando hoje, aí, ó Além dos presentes, vai ganhar uma aposentadoria Então vamos lá Vou trazer os presentes aqui pra ele ver Aí, ó, pai, quantos presentes, quantos presentes Não é pra você não, Lion Ih, Lion, aí Não é pra você não, Lion Olha, Lion Olha, Lion Bom, então vamos lá entregar os presentes que você merece Ficou tudo pra mim? É O primeiro é esse aqui, ó Da Havaianas Aí Sei que tu usa muito, né? Tá sempre de Havaianas ali na bicicleta Gostou? Aí, ó, deu certinho? Show de bola, velho Aí, ó Então Esse foi o primeiro presente Agora o segundo presente Foi do Ateliê das Maninhas Que, ó, enviou máscaras pra você É, porque elas viram algum vídeo seu que eu botei no Instagram, assim, conversando, né? Sei lá, elas gostaram tanto de você que mandaram um presente aqui Aí, ó Máscara do Botafogo É, garoto É Fogão na área E mandaram aqui, ó Seu Zé, parabéns por mais um ano de vida Que este dia seja repleto de alegria Desejamos tudo de bom e que Deus te abençoe Feliz aniversário Ateliê das Maninhas Obrigado, Ateliê Ah, tá fazendo sucesso, hein? Tem também, ó Presente pra você que tá Que... Que mandaram Pode abrir Tu sabe que eu tenho a caixa postal, né? Que como eu tenho bastante seguidor no Instagram, no TikTok Aí o pessoal manda na caixa postal pra mim Aí falaram pra te dar esse livro aí Comportamento ideal em venda Aí, ó Agora vai ser o maior vendedor do Brasil, ó Vamos conquistar a atitude compradora dos clientes Aí, ó Tá bom É dele mesmo É do Lauro que mandou Ele mesmo Aí, ó Mandou o livro próprio Aí Ah Autografada lá Que essa leitura seja, além de agradável, somatória em conhecimento Feliz aniversário Pô, brigadão, brigadão, brigadão Aí, show Um presente muito especial que eu vou te dar agora É um que eu comprei Que eu falei, pô, ele tá precisando Ele tá precisando muito Pô, o cara Não tem nenhum Comprei pra você aí, ó É verdade, cara Nem sabe o que que é? É tênis, pô Tá aqui escrito tênis, pô Ah, pô Os caras fazem embrulho também Pô, estraga a surpresa Aí, olímpicos Pô, lindo, cara Não sei se dá Pagou caro, né, cara? Não, pô Foi não Mil reais É o quê? Mil reais? É, mas o tênis é de qualidade Tu vê aí que ele tem mola Tem, tem amortecedor Pô, mas tu acha que mil reais não é caro não, cara? Não, pô, mas tu merece Tô brincando Foi noventa? Não, não vou falar o preço não Mas foi bem mais barato que mil reais Foi bem mais barato Adorei Adorou, aí, ó Show de bola Agora Esse presente aqui É muito especial Uma vez eu fiz um bumerangue seu aqui Bumerangue é um vídeo curtinho que a gente faz no Instagram Que viagem é essa, velho? Que vai e volta assim, sabe? Ah, não precisa saber, não Enfim Eu fiz um bumeranguezinho seu aqui na bicicleta Você tava com o short do Botafogo Aí, sabe quem me segue? No Instagram? Não A esposa do Lúcio Flávio Grande Lúcio Flávio E o Lúcio Flávio do Botafogo Aí eles mandaram aqui pra você Vi muito, vi muito o Lúcio Flávio jogar Joga, hein? A camisa autografada aí do Lúcio Flávio Ô, show! Show de bola Aí, ó Pra você, ó O seu Zé, lembrança do Lúcio Flávio Jesus te ama Aí, obrigado Lúcio Flávio Obrigado por seguir lá Aí, ó Show de bola E é atual do Botafogo essa, hein? Obrigadão, Lúcio Me deu muita satisfação, cara E essa é a atual do Botafogo Agora, esse presente aqui É muito especial Que a Mimi Fez pra gente Ela me segue lá no Instagram também No TikTok Falando nisso Cheguei a 2 milhões de seguidores lá no TikTok Obrigado, pessoal aí do Do TikTok Dá um alô aí pra galera do TikTok Pô, 2 milhões 2 milhões Mandou isso aqui Que ela sabe que eu gosto muito de você, né? Aí ela falou, ah, vou fazer uma dedicação Dedicação? Uma dedicatória Dedicatória Pra... pra vocês Aí ela... Pô, abre aí É seu Não pode abrir assim, Pé, não? Acho que pode Cuidado, cuidado Caramba, cara E aí, ó Que isso, cara? Que isso? É um quadro Quadro Nem eu vi ainda Abre aí, pai Abre aí, irmão Caraca Que isso? Pô, Mimi Parabéns, cara Parabéns Show de bola Peraí, sim Ih, tem um recadinho aqui atrás Não, deixa eu ler Deixa eu ler aqui Deixa eu ler aqui Deixa eu ler aqui Vai aqui Ah, esse aqui é pra mim, ó Esse presente é nosso Mas a cartinha é pra mim Pô, então o presente é teu, né? Não, é nosso, pô Nossa cara aí, ó Aí, ó De qualquer forma Tudo vai ser nosso Vai ficar aqui em casa Aí eu vou ler aqui a cartinha Pô, tô bonitão, cara Mais bonito que você, lá Mateus Em tempos tão difíceis Os seus vídeos ajudaram muitas pessoas Houve momentos e situações Que não sabíamos mais Como poderíamos rir Ou achar graça De qualquer coisa que seja Mas você conseguiu Ah, eu vou chorar aqui Como forma de agradecimento Fiz esse presente pro seu pai Que vocês olhem pra essa arte E celebrem a parceria Que há entre vocês Foi um trabalho incansável De três dias Que valeu a pena Como todo mundo diz Que o seu pai É a cara do Harry Ford É, Harrison Ford Que eu já postei foto sua, né? No Instagram Aí o pessoal fala Pô, teu pai parece o Harrison Harrison, não Harrison Harrison Ford Sabe quem é, né? Do Indiana Jonathan Indiana Jones Indiana Jones Decidi fazer ele De Han Solo E você como Jedi Aí, aí ficou muito Cara, mostra aí, pessoal Tá demais, cara Já falei Ela pintou isso à mão, gente Como é possível Uma obra de arte dessa? É... Zé, meus parabéns Mesmo em um aniversário Mais sossegado E solitário Esse ano Saiba que há milhares De pessoas Que admiram muito vocês Em suas casas Todas elas Estão te enviando Mentalmente Muita saúde e paz Para esse momento Depois me encontrem Lá no Arroba Eu Mimiloete Arroba Eu Mimiloete É o Instagram dela Quero muito saber O que vocês acharam Que a força Esteja com vocês Pô, Mimí Eu digo pra você Que eu tô Eu tô emocionado Obrigado Obrigado, Mimí Muito legal Mas ainda não acabou Ainda tem um presente Ali fora Que eu acho Que você vai gostar Que é um presente Que te enviaram aí Acho que Eu acho que você vai gostar Tá ali fora Eu vou pegar aqui agora Vamos ver O que você vai falar Sobre isso Aí, ó O que que deve ser? O que que deve ser? Vou fingir Que vou vender A bicicleta dele Vai vender a minha bicicleta Você vai vender pra ele Sem falar comigo É a bicicleta velhona Mas é minha Eu filmei a bicicleta ali Pessoal Todo mundo falou Ah, teu pai Tá precisando De uma bicicleta nova Funciona perfeitamente Não é velha É vinda Aí você vê as pessoas Tem bicicleta Super moderna Você vai olhar Na casa dela É o que? Tá no quarto Você é 20 cabide Aê Uma bicicleta nova Você não é uma bicicleta não É uma bicicleta Profissional Profissional, pô Você também é um pedalista profissional, pô Pedalador, pô Olha aí, ó Olha aí, ó A bicicleta da Supertech, galera Calma que você não vai quebrar tudo aqui Que isso, cara Gostou do presente, pai? Que? Pô Sensacional, pô Tá até sem graça, né? É, né? Não sei nem se eu vou Acho que eu não sei andar nisso, mano Aí, ó Bicicleta da nova da Supertech Caramba Cadê, irmã? E o que eu... Mas vamos botar isso lá Vamos botar pra funcionar Será que é elétrico? Vamos botar pra funcionar Aí, ó Estamos aqui na montação já Vai ficar bonito, hein? Aí, ó Perdeu, hein? Tu perdeu teu espaço, hein? Perdeu, ó Trocou aqui, ó Pô, tu tá montando a bicicleta Sem nem ver o manual, pai? Isso que é um cara Inteligente Isso é nem de manual Fácil, mano Só tem... Só tem parafuso pra apertar O cara é um expert em bicicletas Vocês podem perceber É verdade Vamos Velocidade máxima Marca tudo aqui, ó Agora, a hora mais esperada A hora do bolo Pode vir Pode vir Pode vir Isso Boa aí Caraca, meu aniversário Aê Feliz aniversário Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muita felicidade Muita felicidade Muita Muita felicidade